Olá! Feliz Navarro a vocês todos! Estamos de novo aqui em Madeira, em William Inton Distillery. Eu sou Mário Gomes, o Embaçador e estou aqui para dar algumas notas sobre este ano, que vai em 24 dias de boxe de rama. Então, espero que todos tenham sua boxe de rama ready para o dia 10. Esse será o nosso dia. E este ano o rama é muito especial, então é uma cor brilhante. Tem uma cor brilhante, brilhante. É linda. E é uma mistura de cinco diferentes cascas ou cascas de whisky. E depois, um outro mês de acabamento em um pete de whisky casca. Então, para certeza, vai ter algumas notas de rama. Então, vai ser um pouco funkoso. Deixe-nos gostar. Um pouco. Um pouco... um pouco... um pouco bonita e caramejo queira. Vamos a provar um pouco... Hum... Vai em um pouco suave. Também é quente e suave. E tem um sabor muito longo. Um sabor muito longo na sua boca. Nós podemos ver aqui a nossa coluna. A coluna onde nós produzimos. É uma coluna de coluna. A coluna de toda a empresa de Williamson. Hum... É um bom... Um bom rum. Para gostar de um pouco de Natal. Feliz Natal a todos. Espero ver vocês novamente no ano. Até a próxima. Tchau.